Eu vou cantar umas músicas aqui, se vocês, caso quiser, a música à disposição de vocês. Essa aqui, ó. Essa música é... o capital inicial é... Meu erro. Ela começa em Ré maior. Não procure saber onde estou, meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus braços no chão, se você não me entende, não vê, se não me vê, não me entende. Não procure saber onde estou, meu destino não é de ninguém, eu não me entende, se meu corpo virar-se só, se minha mente virar-se só, mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver, meu passado e eu, me fizesse para chover, meus primeiros erros são, meu corpo virar-se só, minha mente virar-se só. Mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver, meu passado e eu, me fizesse para chover, meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou, meu destino não é de ninguém. Eu não deixo os meus passos no chão. Ré maior. Se você, lá maior, não me entende, não vê, se não me vê, não me entende. Não procure saber onde estou, meu destino não é de ninguém. Se o meu jeito vai passar, mas me surpreende, se meu corpo virar-se só, se minha mente virar-se só, mas só chove, chove. E a batida, ó. Uma pra baixo, uma pra cima, um corte, três pra baixo. Valeu galera, qualquer coisa é só me pedir. Tamo junto aí. Um forte abraço pra todos. Obrigado.